SIGIL DJ que é pindo e morar, esse sim é moral Conta comigo bebê Que eu vou fazer tu esquecer a porra da tua ex Só imagina bebê Nós dois no quarto dando um a duas três Quero ver o teu corpo molhado mexendo gostoso em cima de mim Vamos fazer de novo e de novo e aí pode ser, é só dizer que sim Joga eu na sua cama, faz amor sacana Joga eu, joga eu na sua cama, faz a tua fama Joga eu, joga eu na sua cama, faz amor sacana Joga eu, joga eu na sua cama, faz a tua fama DJ que é pindo e morar, esse sim é DJ Conta comigo bebê Que eu vou fazer tu esquecer a porra da tua ex Só imagina bebê Nós dois no quarto dando um a duas três Quero ver o teu corpo molhado mexendo gostoso em cima de mim Vamos fazer de novo e de novo e aí pode ser, é só dizer que sim Joga eu, joga eu na sua cama, faz amor sacana Joga eu, joga eu na sua cama, faz a tua fama Joga eu, joga eu na sua cama, faz amor sacana Joga eu, joga eu na sua cama, faz amor sacana Joga eu, joga eu na sua cama, faz a tua fama Joga eu, joga eu na sua cama, faz amor sacana